E admitiram que erraram. Paulo Mello com a gente, não mandou mensagem. O Emerson dizendo que só Flamengo é campeão mundial entre os títulos do Rio de Janeiro. Também é o tema do Igor Moreira, do Rio não tem outro gol, só Flamengo é campeão mundial. O Muchacho, membro do canal. O calendário sul-americano ao brasileiro deveria se alinhar ao europeu para que os títulos estivessem no mesmo momento físico ao longo do ano? Não vai acontecer. Seria muito, Muchacho, mas não vai acontecer. Detalhe, o Fluminense ganhou a Libertadores nas últimas semanas. Ele poupou jogadores, colocou em campo o time que quis. O Monte Palmeiras botou o time em reserva. Ele tem todo o direito. Não estou aqui criticando, não. Então, a realidade é que o Fluminense teve condições de se preparar para esse jogo adequadamente. O sítio é o contrário. Jogou sábado com o Gustavo Palo. Se foi lá, jogou com um time japonês do Oral Red. O número de jogos do Fluminense é maior. Óbvio. No ano. Mas ele teve, nessas últimas semanas, um tempo bom para se recuperar. É isso que eu quero dizer. O Alisson Lemos. Você não era o que o Zé Arthur Lins deixou de ser? Amigo, eu acho o máximo. O Fernando Diniz é um técnico corajoso que monta as suas equipes da maneira que ele acha que deve montar. Não é mais do mesmo. Tudo isso. Mas acho que ele tem que evoluir. Eu acho que faz parte da evolução ter formas diferentes de jogar. E entender que quanto adversário tão forte como o Manchester City, ele deveria partir para uma outra estratégia. E eu não sou entusiasta de nada. Eu apenas admiro a coragem dele de fazer um trabalho diferente da vala comum do futebol brasileiro. Mas não significa que eu vou defendê-lo incondicionalmente ou que eu vou concordar com tudo que ele faz ou fala. Eu discordo, concordo, de acordo com aquilo que acontece, a minha opinião, do meu ponto de vista. Apenas isso. Não tem essa de estar sempre do lado do cara. Eu estou do lado de ninguém, sempre. Nem contra ninguém, sempre. Pode ser que tenha um profissional que a gente critique, não admire muito o trabalho, mas no dia que ele for bem, a gente vai elogiar da mesma forma. É difícil entender isso? Acho que não. Rafael Níquio. Achei que ele ia ter live hoje. Não, tem live. Claro que tem live. O Jorge Augusto. Feliz Natal a todos. É você também, Jorge. Valeu. Ele é membro do canal também. Valeu a todos. É um bom Natal. Que vergonha as análises sobre elogios do Pepe. Como se isso diminuísse o peso do resultado. Foi 4 a 0, fala aqui o Arthur Ferraz. O Thiago Moura. Não é momento... Boa noite. De futebol brasileiro, tem uma alta reflexão com relação à estrutura, times, campeonatos, calendário maluco. Ainda a CBF, que o presidente que saiu não sabe o motivo, se não lavei lá embaixo. Cara, não vai ter nada disso. O equipamento não vai ter nada disso. Quem é que vai fazer essa reflexão, né, Thiago? Seria bom, mas quem vai fazer essa reflexão? Fabinho, o USA. Parecia jogo ou treino para o City. Em alguns momentos parecia mesmo. Infelizmente, o futebol brasileiro parou no tempo. Um abraço para a galera da FLA e o USA. Um abraço, rapaziada, nos Estados Unidos. Valeu, Fabinho. Um abraço, irmão. A gente aqui também, o nosso amigo aqui, que não pôs aqui, ou amiga, né? É um futebol para Manaus, aqui só tem Flamengo. O nome é impossível ler. Valeu. Gabriel Barbosa, tem gente do Flamengo, Jorge Augusto? Sinceramente, não sei. Espero que tenha. Mas, não sei. Não tem como responder a sua pergunta. O King Contractors. Seria loucura dizer que o sul-americano nunca mais será campeão mundial? Um alô para Long Branch, New Jersey. Um alô para a galera aí nos Estados Unidos e Nova Jersey. Não, nunca campeão, eu não diria, mas seguirá sendo muito difícil. Adam Santos. Você falou ontem, o walker ia ser goleado se o Lêncio jogasse na manhã que jogou. Parabéns por ser parte da mídia ilusória. Muito obrigado, Adam. Vinícius Mello. Boa noite. Parabéns pelo trabalho em busca do seu público. Você imagina que o Flamengo do 2019, melhor dos últimos brasileiros do Mundial, fazeria o Sistema 2023, melhor europeu nos últimos anos. Eu acho que se fosse o time do Flamengo do Jesus, hoje, hoje, né? Se existisse aquele time hoje, com aquela idade, tudo, eu acho que o Flamengo tentaria fazer um jogo, digamos assim, franco em termos, mas com mais cuidado. Acho que o Jesus é mais astuto. Acho que ele tentaria ter mais cuidado, tentaria não se expor tanto, teria mais cuidado defensivo, mais compacto, usando muito a velocidade do Bruno Henrique. Acho que o Jesus montaria um sistema de jogo adequado ao adversário, para tentar explorar as falhas e tentar neutralizar na medida do possível os pontos fortes para o adversário. Não faria tanta questão da posse de bola, não faria, eu penso dessa maneira. Pedro Júnior, eu falo o que eu penso, acho que isso é uma obrigação de todos nós jornalistas, Pedro, com responsabilidade de dizer o que pensa. Perrano e acertando, faz parte do jogo, né? Júnior, de início, eu estou a seguinte perda na coletiva, dominamos o melhor time do mundo por 20 minutos. daquela mesma frase dele, ganhamos o segundo tempo, é triste o Luiz. Rodrigo Ione, ficaria muito feliz se ele fosse campeão, mas infelizmente mostrou o abismo entre o nosso futebol e os europeus, é verdade. O Marcão Motoka, parte da mídia agora fala que o Dijon perdeu as características, é perdeu de 4 a 0, é um campeonato de características, qual o objetivo do jogo? Felipe Rodrigues, o técnico de uma das equipes do Mundial, o Larcamon, que é o Leão do México, que é o Paulo Brasil, que é o Cruzeiro, qual a sua opinião? Cara, uma tentativa do Cruzeiro com um técnico jovem, que fez um trabalho bom no Leão, embora tenha fracassado, perdendo com o fraquíssimo Raw Reds lá no Mundial de Clubes, eu acho que faz parte de um processo que o Ronaldo tem tentado colocar em prática no Cruzeiro com técnicos pouco conhecidos, mas que possam, de repente, apresentar alguma coisa de nova, né? Foi muito bem com o Pesolano, subiu para a primeira divisão com folga, o Pepa estava bem, teve uma fase ali ruim e mandaram embora, acho que foi um erro, piorou quando ele saiu e agora com o Larcamon argentino vai tentar novamente e tenha sucesso. Eu gosto da ideia, acho que é melhor do que ficar no margem do mesmo, né? Ele tentou aí durante o Brasileiro, não deu certo com uma determinada escolha. O Rafael Carlos, um abraço de Brasília, valeu, um abraço, Rafa. Feliz Natal para todos, amém, Fabinho? Valeu, obrigado pela mensagem. O Silas, obrigado pela logia. Por que no Brasil não tem a tecnologia do VAR que teve nesse jogo? É dinheiro, tem que investir e eles tampam duros. Acho que é isso. As análises de empreendimento foram rápidas e precisas. Foi um avatar dos Silas, que coisa. É, tem o nome dos Santos. Transmissões engraçadistas com pouco tonteriedade. Imprensa vendendo mentindo de que o Flamengo teria boas condições, boas chances contra o Silas. Tem salvação, precisa de serviço e evolução do futebol brasileiro? Tem. Não assista, não dê audiência. Tenha inteligência e astúcia para perceber que estão mentindo para vocês lá. Estão tentando te enganar. Especialmente se envolver o seu time. muita gente tentou iludir a torcida do Fluminense, tá? Iludiu o torcedor apaixonado. Isso não é correto. Como disse o Arnaldo Ribeiro, não é nem leal. Darlan Cambraia, todos aqui em casa somos seus fãs. Muito obrigado. O sistema de arquibancada com o rival carioca que descomodava mais e fazia descomodava mais. Nenhum. Vibrava de todas as vitórias contra todos os rivais, fossem quais fossem, do Rio ou de outros estados. Nunca teve esse negócio. Mas, para mim, sempre digo, o maior rival do Flamengo é o Vasco. Minha opinião. Não que os outros não sejam rivais importantes. Para mim, o bom rival é o Vasco na gama. Igor Moreira. Diniz levou no autástico até do São Paulo. Olha, é verdade. Quem dirá do Guardiola? A loucura foi o que alimentou essa possibilidade. Se tinha o time completo, mesmo sem rala. Lembrando, na Copa do Brasil, o Fluminense teve o Felipe Melo expulso no primeiro jogo. Se fechou. Aí, por que não fez isso hoje? De uma certa forma, mais cauteloso. Segurou um 0x0, que foi interessante, porque tinha um homem a menos por muito tempo, Igor. Você lembrou bem. No segundo jogo, 2x0 o Flamengo. O Flamengo foi muito superior. Muito superior e venceu. Já tinha sido superior nesse empate sem gols, mesmo quando estava 11 contra 11. Bem observado. Vitor Santos. Obrigado pela mensagem. Ele fala aqui. Poderia repassar e prestar uma mentoria para esses colegas do UOL. Não cabe a mim, né, Vitor? A gente dá opinião, mas os colegas têm opinião dentro de cada um com a sua opinião. Não cabe a mim falar para alguém como deve trabalhar, o que deve pensar. O importante é a diversidade de ideias. O que eu acho importante, Vitor, você como torcedor do Fluminense, é a gente procurar ser o mais franco possível, mesmo que desagrade. Mesmo que desagrade. Não importa se o torcedor vai ficar zangado e tal. A gente não tem o direito de ficar vendendo ilusão. Isso aí não é correto. Não é correto. Eu acho que parte da imprensa vendeu ilusão. Vendeu ilusão e isso não é legal. E agora fico justificando. Não, mas teve a posse de bola, jogou com as suas características, não sei o quê. E daí? Não competiu, cara. A grande atuação do Fluminense seria o Fluminense competindo, dificultando minimamente o Manchester City. Não fez. Não fez. Você perdeu lutando. Palmeiras. Palmeiras foi jogar há dois anos contra o Chelsea. O Chelsea não era o maior time da Europa. Um bom time, mas não era o maior time da Europa. Difícil pra caramba. Palmeiras tentou neutralizar, nem chutava a bola no gol, mas não tinha como jogar de uma maneira mais franca. Tentou que foi possível. chegou a empatar o jogo e perdeu na prorrogação, mas competiu. O Chelsea teve que capilar sentado, foi na prorrogação. O Flamengo com o Lívia, de uma outra forma. Teve que ir na prorrogação também. Teve briga, teve competição, desafiou o time europeu. Fez com que os caras se penhassem mais pra chegar até lá. E não foi o que aconteceu nesse jogo do Fluminense contra o City. e não foi o que aconteceu. Eu vou future.